E aí Ei galera, vamos que vamos, estamos aqui para mais um vídeo para você Que é leão e que é vitória de verdade, então como é que a América diz? Vamos que vamos galera, com vitória no topo da série B, tem histórico de acesso para líderes Na 30ª rodada, 72% já foram campeões, é galera, com esse índice aí, a maioria que subiu foi campeão Todos que tiveram líder já estavam como campeão Na 30ª rodada da série B em 2023 Nesta quinta-feira, o vitória na liderança O histórico de competição mostra que o rubro negro tem motivos para confiar no acesso Até para pré-projetar objetivos maiores Todos os times que lideraram a segunda, a segunda duração em essa altura Quem liderou a segunda, a primeira colocação nessa altura do campeonato Terminaram no G4 77% deles foram campeões na era dos pontos corridos Quer dizer galera, todos que permaneceram com esse ponto Foram campeões e ou se classificou Então o vitória está com o pé na classificação E com fé em Deus também no campeonato Vai pegar o troféu É, nessas 17 edições já realizadas no atual formato de 4 times que lideram Na 30ª rodada nos campeonatos O Cris em 1 em 2012, a Ponte Preta em 2014, o Internacional em 2017 e o Curitiba em 2021 É galera, vamos série B entre 2020 e 2006 até 2014 Veja aí galera Ano é 2006, o Atlético campeão 2007, Curitiba com esse mesmo ponto, com essa mesma estatística campeão 2018, o Corinthians com essa mesma estatística campeão 2009, o Vasco com essa mesma estatística A Vila torna-se campeão 2010, o Curitiba com essa mesma estatística torna-se campeão 2011, Portuguesa se torna campeão 2012, o Criciúma chega nessa estatística Mas quem é o campeão é o Goiás 2013, o Palmeiras é campeão com a mesma estatística E 2014, a Ponte Preta Mas quem foi campeão foi o João E. Vila Então é isso aí galera, uma notícia rápida para você Curta, compartilhe, se inscreva e dá essa força aí Valeu galera! E aí